Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a tia Fábia trouxe uma história de um personagem bem conhecido de vocês. Será o que esse personagem aprontou? E ele é o jacaré! Vamos para mais um momento de história. Eu sou a tia Fábia e o nome da nossa história de hoje é o jacaré com dor de dente de Adriana Mendes. Joca era um jacaré que se achava muito esperto, mas desconfio que Joca não era tão esperto assim. Certo dia, Joca acordou com uma terrível dor de dente. Jacaré com dor de dente? É, para você ver, até jacaré tem dor de dente. A dor era terrível. Joca rolava para lá e para cá. Se tentava comer, bebê. Ai, dói demais! Se tentava beber, ui, como dói! Joca estava desesperado, não sabia mais o que fazer e até começou a chorar. Jacaré também chora? Sim, para você ver, até jacaré chora quando sente muita dor. Foi aí que eu apareci. Eu, o dente. Mas dente fala? Sim, para você ver o que a gente não faz para ajudar um amigo. Mas voltando para a história. Pulei da boca do Joca e lhe dei um sermão. Tá com dor de dente? Por que será? Joca me olhou com uma cara de... Não estou entendendo nada. Você é meu dente? Perguntou Joca. Então respondi. Sim, sou seu dente. E vim aqui fazer uma reclamação. Você não cuida da gente. Joca fez uma cara sem graça. Aquela que a gente faz quando algo de errado a gente faz. Mas o que é que eu fiz? Ai, ai! Essa dor? Joca, você não cuida dos seus dentes. Não entendi. Eu como um montão de coisas? Sim, e nós ajudamos. Cortando, rasgando e amassando toda essa comida. Mas o que eu quero dizer é que você só come, come, come e não cuida de nós. E continuei. Sabe quem anda passeando nos seus dentes? As bactérias, tártaro, cáries, a galera do mal, que lentamente vão abrindo buraquinhos e estragando os seus dentes. Joca estava uma fera e gritou. Cadê eles? Cadê eles? Me diga que eu pego todos eles. Sou muito esperto e vou acabar com essa galera do mal. Você não. Você não tem nada de esperto, Joca. Está deixando esses vilões acabarem com a gente. Esses inimigos dos dentes não são grandalhões. Não, disse surpreso. Não, são pequenininhos, microscópios. Não dá pra gente ver, mas estão lá roendo seus dentes sem parar. Mas o que eu posso fazer para acabar com esses monstros? Ops, monstrinhos? Perguntou o Joca suplicando. É fácil, Joca. É só olhar a galera do bem. Os super amigos dos dentes. E dente tem super amigo? Tem sim. Até dente tem super amigos. Essa turma é imbatível. Ah, é? E quem são eles? Me conta, me conta. Disse Joca muito curioso. Hum, o primeiro é o dentista. Vou te contar. Esse é o cara. Ele cuida, trata, limpa e mantém os dentes sempre saudáveis. E te dão dicas legais para cuidar dos dentes e adora receber uma visita. Mas, às vezes, a gente esquece de ir com frequência ao dentista. O ideal é visitá-lo de seis em seis meses. E temos mais amigos do bem, Joca. Tem o trio imbatível. Eu acho até que são os três mosqueteiros. Tipo, um por todos e todos por um. E que dá um chega pra lá naquela galera do mal. É, e quem são eles? Perguntou o curioso Joca. Dona Escova, seu pasta de dente e o seu fio dental. Nunca se separam e gostam de trabalhar em equipe. Todos os dias, após as refeições, eles entram em ação. Dona Escova e seu pasta se juntam e limpa toda a sujeira que encontram no caminho. Deixando os dentes limpos, brilhantes e com um cheirinho bom. Mas, e o seu fio? Perguntou Joca. Ah, ele completa o serviço. Limpando nos lugares mais difíceis. Entre os dentes, onde Dona Escova e o seu pasta não conseguem entrar. Com os três mosqueteiros e seu amigo dentista, não há galera do mal que resista. Seus dentes vão ficar incríveis. Ou seja, eu vou ficar lindo. Puxa, gostei das dicas. Então, me despedi. É isso aí. Já vou indo. Se cuide, seu jacaré. E Joca me interrompeu. Opa, espere aí. Você disse que ia me indicar um dentista. Claro. E lhe dei o contato do meu amigo dentista. O Joca, o jacaré, logo ligou para o dentista. Alô. Por favor. Aqui é Joca, o jacaré. Quero marcar uma consulta. O dentista lá do outro lado da linha. Mas, jacaré vai ao dentista. É, para você ver. Até jacaré vai ao dentista. E você? Palmas para a historinha. Palmas para a historinha. Porque ela é uma gracinha. Gostaram da história, crianças? Ai, aconteceu uma coisa muito triste com o Joca. O jacaré. Ele não cuidava dos seus dentinhos. E os dentes dele ficaram cheios de bichinhos. E ai, ele sentia muita dor. E você ai em casa, cuida dos seus dentes? Sim? Não? Se não, vamos descovar os seus dentes depois de todas as refeições. Para não ficar cheio de bichinhos igual ao do Joca, tá bom? Use sempre a faixa de dente, o creme dental, o fio dental. E mantenha a sua boquinha, os seus dentinhos higienizados, limpinhos e cheirosos. Tá bom? Não esqueça de quando você fizer isso, tirar uma fotinha, gravar um vídeo e mandar aqui para a TV Educa Isso. Tchau, beijinhos e até a próxima.